Aí galera do Handball Brasileiro, estou na Barra da Tijuca, um visual horrível aqui, olha, cor do sol ali à direita. E na minha frente um visual maravilhoso, inclusive, estou aqui com o Sérgio Mesquita. Boa tarde, Sérgio Mesquita, tudo bem com você? Boa tarde, Casalino, tudo ótimo. E é legal estar recebendo você na página para a gente falar um pouquinho de Handball do Rio de Janeiro. Você que é um profissional da educação física, formado na Castelo Branco e com apenas 36 anos, que eu adoraria ter de novo. Jogou, já passou pelo Fluminense, hoje é técnico do time adulto, do Legião. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente do Handball Brasileiro. Na verdade, eu acho que é uma história parecida com muitos atletas que praticam esse esporte amador. Eu comecei em uma escola municipal, onde tive a oportunidade de ter um professor que dava muito incentivo a gente. Através dessa escola, fui convidado a ter uma bolsa de estudo em uma escola particular. Daí comecei a ter oportunidades maiores. Estudei na Castelo Branco, depois fiz minha pós-graduação, outro curso de formação. E eu tive o Handball como uma ferramenta importantíssima na minha vida e na minha família. Na verdade, eu falo que eu não tenho nada, mas o Handball me ajudou muito na minha formação, como pessoa principalmente. Antes de você continuar com o resto da história, você fez pós do que na Faculdade de Educação Física? Fiz pós-graduação em psicomotricidade. Psicomotricidade que eu sou fã número um mesmo, que eu acho que a base é fundamental. E a psicomotricidade é praticamente a grande máquina de evolução da criança para o esporte. Você acha também isso? Sem dúvida. Também ajudou muito na forma da ludicidade, através dessa minha formação, que logo após a Educação Física, eu conheci esse curso e tive essa oportunidade também através do Handball que me deu essa bolsa. E me diz uma coisa, como que foi a entrada num clube que nem um Fluminense, que hoje, infelizmente, a gente só tem saudade de ter o Handball nos grandes clubes cariocas. E a gente está fazendo um grande esforço para ver se a gente consegue resgatar esses grandes clubes. E até eu te falo uma coisa, Sérgio, eu queria a tua opinião. Se a gente pode conseguir resgatar os grandes clubes do Campeonato Carioca, que é riquíssimo de talento e que a gente acaba perdendo muitos talentos para outros estados. Eu queria que você desse uma comentada nesse assunto. Na verdade, a camisa pesa. A gente fala que eu tive a oportunidade de jogar primeiro no Vasco, na verdade, depois joguei no Flamengo e, por último, no Fluminense. Então, eu pude vivenciar as três camisas aqui do Rio. E, realmente, o clube grande tem aquela pegada maior. Você vai jogar no inferior, você é tratado diferente, mesmo sendo um desporto não muito conhecido. Essa coisa de torcida, mídia, chama muito. A gente teve a oportunidade de jogar no Maracanãzinho, em grandes centros. E, realmente, na minha opinião, isso faz falta um pouquinho aqui no Rio. Porque o atleta também se sente mais motivado até de jogar numa camisa e acaba saindo para outros lugares que têm essa oportunidade melhor. Lógico que aqui no Rio a gente está mudando isso, através da federação que tem feito campeonatos melhores. Com certeza, eu já vi isso. Tenho acompanhado os últimos anos, principalmente na base. E eu acho que esse ressurgimento das grandes camisas pode ajudar muito nesse processo. Você, como qualquer um do handball, tem um viés da formação, né? Do profissional, do professor. E você, além de ser técnico do time adulto, né? Do Legião, que foi campeão da Taça Rio, né? Em 2018. Isso. Um título maravilhoso para você, né? Fala um pouquinho desse título e depois eu entro na base com você. É, na verdade, eu tive essa oportunidade. Eu falo também que depois que eu parei de jogar, que eu virei realmente um treinador. E isso, para a minha experiência, foi muito boa. Fui convidado pelo Ivalber para estar começando esse projeto. Tem dois anos. E eu entrei agora em 2018. Na verdade, eu convivi com atletas que eu tive a oportunidade de dividir quadra. E você estar como treinador foi uma responsabilidade muito grande. Mas que, com a força do grupo, a gente conseguiu chegar nos nossos objetivos. Fechamos o ano de 2018 muito bem. E é muito gratificante ser campeão da Taça Rio. Com certeza é muito bacana também para o pessoal do Legião. Ah, sem sombra de dúvida. É um projeto novo. Também tem no feminino. E também conseguiu resultados extraordinários nesse ano. Tanto feminino quanto masculino. E tem tudo também para crescer no Rio de Janeiro. E como que é essa tua base em Guaratiba, no Sesc? Como que é? Você é um técnico lá também, de base? Conta um pouquinho para a gente. Qual a categoria que você é o técnico lá? Aí você pegou o amor que eu tenho, né? Da formação ali. Estou lá há quatro anos nessa escola. É o Sesc. Na verdade, é centro educacional Suzano Costa. Mas também funciona como centro esportivo. E me deu a oportunidade também de ser conhecido pelo Brasil. A gente está disputando várias competições nacionais. E tendo resultados satisfatórios. Um projeto tão novo, né? Que tem agradecido muito ao Marcos e a Simone, que são os diretores de lá. Além de diretores amigos. E nos deram essa oportunidade. Eu, o Felipe, o Davi. Estamos construindo aos poucos. E eu acho também que a gente, futuramente, vai estar colhendo bons frutos. Porque a gente está trabalhando desde Mirim, pré-Mirim. A gente já tem escolinhas. E a gente está bastante feliz com os resultados. E é um casal maravilhoso que eu entrevistei uns dois anos atrás em São Paulo. O brilho no olho é fundamental naqueles dois lá. Com certeza o Marcos, a esposa dele, maravilhosa. E a parceria é boa quando vem de ambos os lados. Sérgio Mesquita. O Serginho do Rio de Janeiro. Conhecido por todos, por um trabalho especial que ele faz aqui. Eu quero te agradecer, te desejar uma boa tarde. Te agradecer de estar aqui participando da página do Handball Brasileiro. Desejar boa sorte para você. E que dê tudo certo em 2019. Eu que agradeço, Casalino, pela oportunidade. Já acompanhava o seu trabalho também, por fora das entrevistas. A gente necessita dessa formação também, né? E sucesso para a gente. Que 2019 seja repleto de vitórias aí para a gente. Handball Brasileiro, que é a delícia do esporte. Serginho Mesquita. Isso que é bacana. Que bacana, Serginho. Obrigado, Mel. Tudo de bom. Valeu mesmo, cara.